Vamos ver. Ju, você começa? Começo sim. Então, vamos lá. Pessoal, formalmente, boa noite. Bem-vindos a mais um encontro do nosso Meetup, do nosso Grupo C3, Comunidade de Ciências Comportamentais. É sempre um prazer tê-los conosco. Hoje a gente está sem o nosso colega Arthur Mascarenhas, que faz sempre as introduções tão divertidas. Mas, se nós não nos engonamos, estamos no nosso 41º encontro. E é com muita satisfação que eu vou apresentar para vocês, que, na verdade, a maioria de vocês já conhecem, é o nosso querido Daniel Espínola. Se não conhece, ele ia conhecer, vai conhecer hoje. Pois é. Ele é mestre em governança e desenvolvimento pela ENAP, é auditor da Controladoria Geral da União. Ele atualmente desenvolve trabalhos na área de prevenção à corrupção, promoção de transparência, integridade e participação social de estados e municípios. Então, é com grande satisfação que eu entrego o palco ao Daniel para a gente ter aí uma oportunidade de debater um pouquinho sobre corrupção e ciências comportamentais. Daniel. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, Guilherme, Flávia. Agradeço também ao Arthur e a todos pelo convite. E a presença dos colegas aqui. Alguns colegas aqui, inclusive, que já tive o prazer de estar junto da mesa. O José Molão. Um grande abraço, Molão. Outros colegas aí também do Grupo C3. É um prazer estar podendo compartilhar aqui um pouco do que eu tenho estudado e do que eu venho pesquisando aí sobre o tema. Como a Juliana falou, sou um auditor da CGU. Minha formação é na área jurídica. E na CGU eu trabalhei há uns 16 anos, mais ou menos, na CGU. E por quase 10 anos eu trabalhei na Corregidoria Geral da União, com PADs, Processos Disciplinares. E é algo que durante todo esse tempo eu sempre me questionava, participando de interrogatórios. Sempre o tema da corrupção era sempre muito presente nesse processo que a gente toca lá na CGU. E esse tema de como as pessoas se engajam em aço de corrupção e de como elas se envolvem nesses esquemas nas suas organizações foi algo que sempre me instigou e me levou a conhecer um pouco mais das ciências comportamentais, estudando o Dan Ariely e os grandes estudiosos sobre esse tema da desonestidade das ciências comportamentais. Tive o prazer também de me engajar junto a grupos aqui em Brasília que estudavam, que estudam esse tema das ciências comportamentais, onde eu tive o prazer de conhecer a Flávia Ávila e outros colegas que labutam e militam, levantam a bandeira do tema da economia, das ciências comportamentais. E desde então, assim, venho tentando estudar e tentando tentar sempre aplicar ou produzir algo em relação a esse tema. E a Juliana, a Flávia, o Guilherme, a Arthur, me convidaram aí para hoje estar falando com vocês um pouquinho mais sobre esse tema. Eu vou até mostrar para vocês, é um tema que outros colegas, inclusive aqui nos encontros da rede, já falaram também. E a proposta hoje é talvez trazer uma perspectiva um pouco diferente, talvez trazer, como eu sugeri no tema de diálogos e perspectivas em relação ao tema da corrupção e das ciências comportamentais. Tentando trazer um pouco de alguns estudos mais recentes sobre o tema, algumas provocações de linhas de pesquisa ou de novas fronteiras que podem ser exploradas pelos pesquisadores, pelos estudiosos, sobre esse tema da corrupção, que é um tema que hoje, eu estou na Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção na CGU, que sai desse viés de punição, que cai nesse outro viés de prevenção. Também tenho a oportunidade de poder estar trabalhando com esse tema sob essa outra perspectiva. Enfim, preparei aqui uma apresentação, vou tentar compartilhar com vocês, é uma apresentação curta, mas que enfim, tento trazer alguns insights, algumas ideias para a gente estar discutindo. Só um minutinho, vou tentar aqui compartilhar com vocês. Prontinho, acho que aqui vocês já devem estar vendo aqui a minha tela. Só um minuto. Estão vendo aí? Perfeito. Ok. Ok, então, colegas, como falei, sou auditor da CGU, fiz um mestrado recente em governança e desenvolvimento, parido aí no meio dessa pandemia, fiz um estudo sobre governança, e também sou membro do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, que é uma articulação de pesquisadores e estudiosos brasileiros e portugueses, que estudam esse fenômeno da corrupção, também tive a oportunidade, através do OBGF, de estar escrevendo alguns artigos, enfim, publico aí pelo LinkedIn e outras plataformas, enfim, podem ter acesso também. Essa é uma apresentação de cunho pessoal, não é uma apresentação profissional, que não se vincula com os meus trabalhos da CGU. E a primeira coisa que eu queria trazer para a gente conversar aqui hoje é sobre o que a gente tem falado e sobre o que a gente já tem pesquisado, sobre corrupção e as ciências comportamentais. Até num meetup recente aí do grupo IC3, a Isabel de Albuquerque, o Gabriel Cabral, trouxeram uma perspectiva muito interessante, que eu já recomendo, essa apresentação que a gente pode até compartilhar depois no grupo aí de WhatsApp para os colegas, que tem todos esses hiperlinks, mas que nós tivemos uma apresentação muito boa com os colegas que falaram muito sobre essa ideia do compliance comportamental, de uma publicação que o Gabriel participou, do livro Muitos, um livro também que eu acho muito interessante sobre esse tema. E dentro dessa perspectiva também, tem sido produzido muitos artigos e estudos, por exemplo, até no site da Economia Comportamental, é capitaneada pela colega Flávia, tem um excelente artigo aí da professora Roberta Moramatso, a gente vai falar um pouquinho mais dela mais na frente, do outro trabalho que ela fez com a professora Maria Bianchi, e é o estudo sobre atos de corrupção sobre o óptico comportamental. Então, a gente tem já, é fácil da gente encontrar no YouTube, outras plataformas, artigos, vídeos, inclusive até estudos mais práticos, que foram realizados no Poder Executivo Federal Brasileiro, um, inclusive, muito recente, que foi uma parceria do Banco Mundial com a Controladoria Geral da União, que foi um estudo ético e corrupção no serviço público, uma perspectiva dos servidores, então foram pesquisas, foram surveys feitos diretamente com servidores públicos federais, perguntando especificamente sobre questões éticas e corrupção no serviço público. Isso é algo que a gente vai falar já já, que muitos desses estudos recentes ainda carecem um pouco de pesquisas mais concretas, ou pesquisas mais sobre a nossa realidade brasileira, e esse estudo recente do Banco Mundial e da CGU tentou trazer um pouco mais disso, e aí, se ao final a Juliana quiser também fazer uma parinha, a ela, que foi uma das pesquisadoras que cabeçou essa pesquisa, é um estudo muito interessante, que também está publicado, também tem o interlink para quem tiver a curiosidade, o interesse de ver. E também se tem uma discussão muito grande sobre o uso de NUDs no fomento à integridade, na prevenção à corrupção no setor público, tive a oportunidade de juntar um podcast, mas ele também foi transmitido pelo YouTube, um podcast da Controladoria do Estado de Minas Gerais, e aqui um alto jabá da participação que eu fiz falando sobre o uso de NUDs para o fomento à integridade pública, foi uma conversa muito interessante que eu tive com os colegas da Controladoria, quem quiser tem aí o link também para ver. Mas a ideia disso aqui é mostrar que muito a gente já tem produzido, temos produzido webinars, palestras, artigos, podcasts, falando bastante. Mas o que ainda falta fazer? Sobre o que a gente tem falado? Sobre que temas? E aqui eu trago para vocês um estudo muito interessante, um paper desses dois pesquisadores, que eu diria assim, essa nossa conversa hoje, ela poderia se resumir em alguns pontos, e esse seria um dos pontos mais importantes. Esse estudo que esses dois pesquisadores fizeram, um estudo muito recente, do ano passado, que trouxeram que as pesquisas hoje no Brasil que abordam o tema da corrupção são quase sempre de natureza qualitativa. O foco dessas investigações, desses estudos, é a gestão pública, uma abordagem de uma forma muito ampla, muito geral, eles pegaram, acho que, quase 400 teses, artigos, pesquisas, enfim, mas que não se referem, muitas vezes, a um poder, a uma esfera de governo específica. Usam referência ao teórico, majoritariamente internacional, e a maior parte dessas pesquisas é na área de direito. Então, aqui eu destaquei, tem muitos pontos aqui que a gente pode questionar e levantar sobre como é que a gente tem tratado esse tema da corrupção hoje. Então, são estudos qualitativos, naturalmente, é difícil, às vezes, você estudar a corrupção de uma forma quantitativa, é um fenômeno, por sua natureza, oculto, é um fenômeno que não é fácil de você ver, de você medir, então, muitos desses estudos são qualitativos. o foco é muito na corrupção pública, enquanto a gente sabe que também no setor privado existem atos de corrupção, existem falhas da mesma natureza, o referencial nacional ainda é muito pouco utilizado, mas muito pouco a gente ainda conhece como a corrupção ocorre aqui no nosso país. E o foco tem cidade de direito, você vê que a área da psicologia social, ou das ciências comportamentais aplicadas, ainda são pouco explorados, o direito ainda tem prevalecido nesses estudos. Esse paper, e até já indico isso, toda essa literatura que eu estou citando, ela está disponível na internet, e tem um slide final que eu disponibilizo todos os links, e, como eu falei, a gente pode depois distribuir isso, essa apresentação no grupo. E a pergunta que eu trago, é por que a gente não tem mais pesquisas? Por que não temos mais pesquisas no nosso país sobre corrupção, sobre outros vieses? Então, vamos ter pesquisas na área de direito, mas por que não temos mais pesquisas na área da psicologia social, ou na área da economia, ou na área da ciência política? Por que a predominância do direito? Por que os referenciais ainda não são mais próprios do nosso país? Será que o tema, hoje, já não é mais tão interessante? E, nesse estudo do Macedo e Valadares, eles até disseram que teve um pico de estudos acadêmicos sobre corrupção na época da Lava Jato. Naturalmente, claro, o noticiário político, o noticiário, ele acaba influenciando, de alguma forma, as pesquisas, os pesquisadores, as universidades, as pessoas que estão ali se debruçando sobre os temas nas universidades, nos institutos de pesquisa. Mas, hoje, será que esse tema, ele ainda tem interesse? E, até uma pesquisa, na verdade, uma tese de doutorado, que eu tive a grata oportunidade de estar acompanhando aqui na UNB, do professor João Modesto, ele fez uma pesquisa muito interessante, que isso é uma das coisas que eu, pesquisando, dando uma olhada aí para montar essa apresentação hoje, ainda achei muito pouco, de como esses modelos teóricos que a gente tem hoje sobre corrupção, a gente tem muita teoria escrita sobre corrupção hoje aqui no Brasil, eles dialogam com os experimentos, não é, Flávia, que a gente gosta tanto de falar na parte das ciências comportamentais aplicadas. Então, assim, muito se tem falado na teoria, mas pouco ainda se tem experimentado na prática. e o João Modesto, nessa tese de doutorado dele, conseguiu fazer quatro experimentos distintos com base em um modelo teórico, verificando até que ponto esse modelo teórico tem fundamento ou não, fazendo até experimentos, muito baseados naqueles experimentos clássicos das matrizes, como a gente viu na literatura, por exemplo, do Dan Ariely. Então, a gente precisa de mais pesquisas, sim, precisamos mais pesquisas voltadas para outros campos do conhecimento, que talvez tentem interligar um pouco mais esses conhecimentos, e também abordando outros temas, por exemplo, o foco também, que o Marcelo Valadares disse, o foco muito dessa pesquisa na gestão pública é no poder executivo, quando a gente sabe que a corrupção, ela envolve também poder legislativo, poder judiciário, então, muito poucas pesquisas são feitas em relação a esses outros poderes, né, e que características talvez a corrupção tenha ou ela possa ser abordada nesses outros poderes, né, até que ponto elas têm pontos em comum ou são distintos em relação ao poder executivo. e precisamos também de mais casos de sucesso, né, a gente precisa de publicações com base em dados, como nós efetivamente estruturarmos intervenções comportamentais mais eficazes, como eu falei anteriormente, temos muita teoria, né, mas ainda temos poucos dados, como é que eu faço a aplicação prática dessa teoria, né, ou de modelos ou de de intervenções práticas nas minhas organizações. Mas por que que a gente não vê mais esses dados, essas intervenções comportamentais, né, mais aplicadas nas organizações? Uma das primeiras hipóteses, isso foi uma pesquisadora que eu vi eu vi comentando, ela fala que, principalmente nas instituições governamentais, que trabalham com a parte de prevenção, né, de, da corrupção, para elas, às vezes, é muito difícil errar, é muito custoso, elas têm muito medo de errar, de inovar, então, é difícil, muitas vezes, isso também eu falo até por experiência própria, né, no próprio lugar que eu trabalho, às vezes, pode ser difícil para um gestor, para um chefe, ele adotar, né, ou investir recursos financeiros, pessoas, orçamento, e às vezes iniciativas experimentais, que você ainda não tem ali um resultado, você tem algo que foi aplicado em algum país, ou alguma intervenção pontual, e às vezes é aquilo ali, a gente sabe, né, Flávia, Juliana, Guilherme, que muitas dessas intervenções comportamentais, às vezes, são testadas, em um ambiente controlado, ou no laboratório, e às vezes pode falhar, né, ou pode ter um resultado distinto quando você aplica isso na realidade no campo, né, então, muitas dessas instituições, elas têm muito medo de errar e de investir recursos nesses, nesses casos. E, as ONGs, organizações não governamentais, ou, ou mesmo, instituições de pesquisa que promovem essas ações, ou estudam essas ações de corrupção, às vezes, dependem também de financiamentos, e esses financiamentos, às vezes, estão vinculados a resultados mais concretos, mensuráveis, então, ele diz, olha, vou financiar essa sua pesquisa, mas isso que você está me dizendo aí, que vai experimentar alguma intervenção e tudo mais, às vezes, pode ter alguma dificuldade de arrumar um financiamento para esses, sem ter um resultado ali muito concreto, assim, previamente levantado. E uma outra questão, também, que, às vezes, dificulta a gente ver esses casos, é que eles ainda são muito mal divulgados. Às vezes, boas intervenções que são feitas, que são bem sucedidas, ainda não tem grande divulgação. E eu digo, não são os casos bem sucedidos, mas também os casos mal sucedidos. A gente aprende muito com os erros também. o que é que deu errado? Tentaram se aplicar em uma organização aqui pública, no Ministério, uma campanha de comunicação, tentando prevenir ali atos antiéticos, atos de fraude, de corrupção, e não deu certo. Mas o que é que não deu certo? Os índices ali de fraude, de corrupção, continuaram altos. Será que foi a forma que foi comunicado? Será que foi... Então, assim, estudar também não só o que deu certo, mas também o que deu errado. Enfim, levantar esses dados e divulgar isso, isso ainda é... Não vou dizer que não é feito, mas ainda é feito de uma forma ainda muito... muito diminuta. E algo que até a professora Roberta Moramart, Ana Maria Bianchi, e vários outros pesquisadores dizem que é algo que... Enfim, eu digo que é um problema, mas também é uma oportunidade muito interessante, a questão da multidimensionalidade da corrupção. A corrupção, ela é um fenômeno complexo, é um fenômeno que envolve uma miríade de variáveis, são variáveis ambientais, individuais, são questões políticas, são questões sociais, econômicas. então você isolar um único fator e dizer, olha, esse fator aqui foi predominante, isso às vezes pode ser muito difícil. Claro que os cientistas, os psicólogos sociais, os cientistas sociais, eles tentam fazer experimentos e fazer pesquisas, tentando ao máximo isolar algumas coisas, mas a gente sabe que a coisa é um experimento de laboratório, é uma situação controlada. outra coisa é a vida real, é a vida aqui em Brasília na explanação dos ministérios, é dentro das empresas, é dentro das assembleias legislativas, são os gabinetes dos juízes, promotores, é uma realidade completamente distinta. Você sai daquele ambiente controlado de laboratório e aí você tem muitas outras variáveis ali que podem interferir, a questão do ambiente, a situação econômica, a gente vai falar, preparei aqui algumas telas aqui para a gente falar um pouquinho dessas variáveis, de como elas têm sido estudadas de uma forma separada e como a gente pode juntar isso tudo depois. E a corrupção, então, ela tem todas essas estruturas formais e informais, então, você tem aqueles estudos clássicos sobre a corrupção da Rose Ackerman, você tem do crítica que estuda como dizem os casos clássicos de corrupção, de oferecimento, recebimento de dinheiro, mas existem outras formas de corrupção muito mais sutis e muito mais difíceis de medir e às vezes até de se trabalhar, por exemplo, como conflitos de interesses, que é aquela zona cinzenta entre o certo e o errado que você está ali numa situação que você às vezes toma ali uma decisão de algo que pode te beneficiar de alguma forma e aquilo dali acaba influindo no teu processo decisório. Então, existe toda a literatura, todo o trabalho, inclusive da própria Controladoria Geral da União, em relação a esse tema, é uma estrutura, não é uma definição de corrupção clássica, como a gente vê nos estudos clássicos, mas que é uma porta, a gente diz que é a porta de entrada para atos de fraude e de corrupção, os concretos de interesse. E um outro ponto, a gente vai falar disso também mais na frente, é a necessidade de nós termos diálogos com outros campos de pesquisa também. As ciências comportamentais aplicadas, a gente sabe que ela já, naturalmente, ela dialoga com outros campos, a economia, a sociologia, a neurociência, mas outros campos também de estudo, eu vou falar disso mais na frente, mas tem uns campos muito novos, as fronteiras realmente dos estudos, tipo a neuropolítica, outras ciências e do comportamento sociais e políticas que podem se beneficiar ainda mais desses estudos da ciência comportamentais. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Mas, assim, eu queria falar para vocês até um pouquinho hoje um pouco dos estudos que têm sido feitos ou de algumas questões que eu acho que a gente pode discutir ou levantar em discussões, em próximas discussões ou em pesquisas, especificamente sobre as questões das variáveis tanto ambientais como sociais, como econômicas, em relação ao fenômeno da corrupção e como isso se vincula com a questão das ciências comportamentais. Em relação às variáveis ambientais, por exemplo, a gente vê que ainda tem pouca discussão, principalmente dentro das organizações, sobre como os agentes públicos têm tomado suas decisões. E a gente tem também uma grande literatura, isso eu vejo muito no exterior, o Max Baserman traz um pouco disso, outros estudiosos também, mas de alguns pontos cegos éticos que nós temos muitas vezes no nosso processo decisório. a literatura sobre o processo decisório é muito ampla, é muito vasta, mas em relação especificamente à questão da ética, existem ainda muito poucos estudos, principalmente aqui no Brasil, de como, às vezes, no dia a dia do processo decisório, tanto do gestor público, do gestor privado, diversas empresas e organizações, eventualmente ali no seu processo decisório ele pode tomar uma decisão ética sem ter uma decisão antiética sem ter plena noção, às vezes, do resultado que aquilo vai chegar ou, enfim, de como aquilo pode estar certo ou errado. Então, a gente chama até no exterior dos blind spots, dos pontos cegos éticos que ainda são muito pouco mal explorados, são mal explorados. E uma literatura muito interessante que, como eu já falei, até já foi explorada aqui no último meetup da C3, que foi sobre compliance comportamental, que é a questão da variável, dentro da variável ambiental, de como esses programas de integridade, como os programas de compliance ou programas anticorrupção, podem se utilizar das ciências comportamentais nas suas ações, nas suas políticas, nos seus procedimentos. Eu destaquei aqui, como falei, isso já foi até muito bem abordado pelo Isabel e pelo outro colega também no último meetup, mas, por exemplo, os treinamentos que a gente ainda vê hoje em relação à questão da prevenção da corrupção, da promoção da integridade, ainda são muito carentes de algo mais prático, ainda são muito teóricos, ainda são muito no estilo de, ah, isso aqui é errado, não faça isso, e tal, algo muito longe da realidade, ou muito aquém do que a gente tem estudado e tem visto aí como a ciência comportamentais tem falado em relação a essa questão de como a gente treinar ou como comunicar essas, como comunicar essas questões para os colaboradores. As campanhas internas de comunicação às vezes ainda são muito obres, ainda se abordam o tema ainda de uma forma muito superficial, isso foi um tema até que eu falei no podcast com os colegas da Contraladoria de Minas Gerais, os nudges voltados à questão ética ainda são muito pouco explorados, a gente ainda tem receio ou, não sei, o desconhecimento mesmo de como utilizá-los, às vezes intervenções simples, baratas e fáceis de implementar, ainda são deixadas de lado em prol de treinamentos caros ou de campanhas massivas que a gente às vezes vê pouca efetividade. E o que a gente vê no final é que a necessidade dos programas de integridade, de compliance, é mais tentar criar, eles devem tentar criar mais a questão da segurança psicológica desses colaboradores dentro da organização, mais do que falar de punições, mais do que falar do que é certo, do que é errado, tem que falar disso, logicamente, mas se tentar criar entre os colaboradores da organização uma segurança para efetivamente questionarem o caso de verem situações de fraude, de corrupção, situações antiéticas, questionarem superiores, questionarem colegas, de perguntarem, de se sentirem em um ambiente seguro, que isso até é farta da literatura que diz que esses ambientes com maior segurança psicológica e confiança entre as pessoas são aqueles ambientes que naturalmente tendem a ter menores taxas de fraude e de corrupção. Então, a questão dessas variáveis ambientais é algo assim, a gente tem uma farta literatura sobre isso, mas também muitas vezes é mal aplicada aqui nos nossos programas brasileiros, nos nossos estudos brasileiros, ou que é aplicada mas às vezes também não é tão divulgada. E outra variável interessante da gente discutir eu levantar aqui é a questão das variáveis econômicas, claro, a gente está passando, estamos passando por uma crise econômica muito forte, não só no Brasil, mas como em todo o mundo e eu resgatei esse estudo das Nações Unidas que ele trouxe partos gráficos e estudos que efetivamente as crises econômicas levam a um aumento da criminalidade. Importante destacar que nesse estudo eles fizeram muito um foco na criminalidade de rua, a crise econômica e o aumento do número de furtos de carros, crise econômica e o aumento do número de assaltos à mão armada e aqui eu questiono até que ponto também a crise econômica que a gente está passando se ela não pode levar a um aumento da corrupção. Eu trouxe aqui a questão do efeito de túnel até que ponto os empresários que estão em situação econômica difícil eles não conseguem ver muitas vezes ou entram em esquemas de corrupção entrando nesse túnel e sem olhar para os lados saber que estão entrando aí num esquema de fraude ou de corrupção no esquema antiético e até que ponto isso também não pode aumentar a corrupção diante da crise econômica que a gente está passando. E um outro tópico interessante que esse é capitaneado principalmente aqui no Brasil pela rede do pacto global são as ações coletivas até que ponto e isso aqui eu acho que dialoga muito por exemplo com a própria teoria dos jogos que você corrupção algumas pessoas dizem que você pode pensar ali como um jogo ali que você tem uns jogadores que todos querem tirar vantagem ali tanto quem oferece ali um pagamento um dinheiro indevido como aquele que recebe então a questão das ações coletivas anti-corrupção é uma boa prática internacional que está sendo replicado tentando ser replicado pelo Brasil que qual é a ideia é de você trazer o setor privado você trazer essas empresas então uma parte desses jogadores e com elas combinar ali como é que vai ser a jogada como é que eles vão trabalhar então assim combinar que essas empresas vão fazer uma declaração ou elencar ali princípios de boas práticas éticas contra a fraude contra a corrupção fazer às vezes pactos setoriais um grupo de empresas ligadas a determinado setor econômico às vezes alguma certificação específica para determinado setor como por exemplo é feito no Ministério da Agricultura você tem certificação específica anti-corrupção para empresas ligadas ao agronegócio então essa questão das ações coletivas é muito interessante porque ela traz um pouco desse outro lado da moeda a corrupção é um problema do serviço público mas ela também é um problema no setor privado à medida que você tem ali um grupo de empresas que se beneficia da corrupção você tem outras empresas que deixam de conseguir algum contrato por exemplo mas um momento porque não desenvolvidos em atos de corrupção quando você traz todos os jogadores ali e combinam ali como é que vai ser a atuação deles aí você acaba e isso no exterior tem sido muito bem implementado como isso vai ser no Brasil como isso vai estar sempre só vai vir daqui a alguns anos mas é algo para a gente ter em mente e por fim a gente entra aqui já numa variável muito mais complexa que são variáveis sociopolíticas então eu trouxe aqui também mais alguns estudos assim um dos estudos mais recentes que questionam algumas questões traz algumas questões interessantes esse estudo recente aqui desse ano publicado ele fez uma pesquisa um experimento muito interessante em algumas empresas ele distribuiu para os funcionários vamos ver o que é que funciona em matéria de de prevenção aqui a fraude a corrupção aqui nessa empresa ele distribuiu para alguns grupos ali de empregados um compilado de acho que era bem 15 páginas assim com as regras da empresa com o que é que tem que ser feito o que é que não tem que ser feito distribuiu para outros um resumo acho que de duas páginas dessas mesmas regras então um material menor para outros distribuiu um infográfico bonitinho e tal com setas com desenhinhos com basicamente as mesmas informações que os outros materiais e para um quarto um grupo controle não distribuiu nada não fez nada e observou como esses grupos se comportaram no decorrer do tempo em relação a atitudes antiéticas e o que é que se verificou que nenhum deles teve nenhuma dessas ações tiveram efeito assim o que é que qual foi a conclusão que os pesquisadores chegaram que a gente não segue nós humans não seguimos as regras formais das nossas organizações a gente segue o que nós seguimos cultura e normas sociais é isso que funciona esse foi em resumo resumo do resumo e da conclusão dos pesquisadores então assim a gente vê a importância que a gente tem da cultura das normas sociais em relação a questão da florida da corrupção então às vezes às vezes a gente se debruça em fazer código de ética ou de ações de comunicação muito complexas mas o que na verdade na hora que o bicho pega ali a coisa é realmente a cultura e normas sociais que importam e dentro disso também o traga que é mais uma questão das campanhas anti-corrupção que hoje a gente infelizmente não vê mais mas a gente já tivemos alguns anos atrás algumas campanhas dessas na mídia capitaneadas pela CGU o Ministério Público o Tribunal de Contas e tudo mais mas que até ao meu ver enfim outros eu achei até alguns outros papers que tratam sobre isso posso até compartilhar depois no grupo eu não coloquei aqui mas que eles trazem isso que muitas dessas campanhas tem um tom moralizante que às vezes não é o mais adequado para você realmente promover uma mudança ali de entendimento mas a gente alguns estudos já trazem em outros países que às vezes uma campanha que promova muito mais a questão da alta imagem ética das pessoas que trabalha a questão das racionalizações éticas possam ser mais efetivas e um e um outro estudo que eu quero eu acho que é muito importante para a gente falar inclusive nessa semana e nesses tempos que a gente tem aqui no nosso país é a questão por exemplo a democracia os regimes democráticos eles reduzem a corrupção então essa variável democracia ela é efetiva para se reduzir a corrupção e isso esses pesquisadores esses dois pesquisadores não são noruegueses eles trouxeram isso de uma forma bem incisiva dizendo que sim que são que são variáveis que podem sim diminuir a corrupção eu trouxe um artigo recente que foi publicado pelo observatório de economia e gestão de fraude que foi esse garantir a democracia para combater a corrupção que eu também trouxe um compilado desse de outros artigos que também trazem muito dessa questão da democracia como ser necessária ela cria com isso muito mais condições para se combater a corrupção promovendo as noções de accountability de transparência controle social mas por um outro lado e isso é interessante assim até pensando aí no fenômeno aí dentro aí da questão da psicologia social mesmo que a gente tem nas sociedades que a medida que eu tenho uma maior eu tenho mais transparência que eu tenho mais questões da corrupção dessas vindo à tona com essas com essas ações eu posso ter um aumento da percepção da corrupção eu tenho mais transparência acaba surgindo aquilo que estava escondido ali debaixo do tapete as pessoas acabam muitas vezes aumentando a percepção de que aquilo está mais tendo mais corrupção aqui em determinado governo quando às vezes aquilo só estava mais à mostra enfim mas isso até que ponto você tem mais corrupção ou mais percepção da corrupção isso é algo também algo a se pesquisar mas alguns estudos trazem essa questão e uma outra questão também dentro dessa desse ponto aí das das medidas dentro dos estados democráticos é o sequestro seria o sequestro dessas medidas anti-corrupção até que ponto determinados grupos políticos ou determinados grupos sociais às vezes se utilizam dessas medidas anti-corrupção para perseguir adversários políticos ou perseguir determinadas pessoas então assim tudo aquilo são são instrumentos instrumentos eles podem ser utilizados de diversas formas às vezes você dá determinada transparência para algum determinadas coisas você você dá o foco para para aquilo você coloca os holofotes para cima às vezes tem outras ali às vezes até mais importantes então essas medidas anti-corrupção são capitaneadas muitas vezes por órgãos governamentais enfim às vezes podem ter determinado determinado instrumento ou outro ele pode ser utilizado de uma forma enfim distinta do que ele teria sido concebido e por fim colegas já caminhando aqui para os finalmente as perspectivas que eu queria trazer aqui para a gente discutir e conversar aqui com vocês hoje já foram até trazidas por outros pesquisadores como a Amora Max Ana Maria Bianchi que por exemplo abordagem comportamental muitas vezes ela se dá com foco em dinâmicas individuais em dinâmicas às vezes sociais ali um experimento envolvendo ali pessoas ou pequenos grupos às vezes às vezes eles deixam de lado alguns fatores históricos ou culturais em relação ao fenômeno da corrupção e daí vem a necessidade como eu falei anteriormente da gente ter e promover maiores diálogos com outras ciências sociais como a sociologia como a ciência política antropologia as neurociências então é necessário como eu falei no começo da nossa conversa hoje é necessário mais pesquisas sim mas também é necessário mais diálogos com dessas diversos ramos da ciência para a gente tentar claro cada um dentro do seu campo de pesquisa mas a gente tentar também promover um maior intercâmbio do que dá certo e do que não dá em relação ao fenômeno da corrupção e a pesquisa sobre corrupção ela pode se dar ela tem que se dar em diversos contextos econômicos e sociais a gente tem hoje uma abordagem muito setorial muito específica às vezes a gente pensar a maior parte das pesquisas é feita hoje com foco no poder executivo federal mas por exemplo outros poderes como o judiciário legislativo e o próprio setor privado às vezes tem menos menos holofotes você tem menos atenção e você acaba deixando de lado algumas particularidades algumas áreas de pesquisa que podem ser muito interessantes também e claro as percepções e as políticas públicas de corrupção elas podem ser altamente politizadas eu até coloquei isso é um risco ou uma oportunidade eu digo que é oportunidade porque às vezes você eu enquanto servidor público a gente sabe que às vezes a oportunidade de você incluir determinadas políticas ou determinadas ideias é uma agenda ali é uma janela que se abre que você tem às vezes a oportunidade de encaixar alguma ideia alguma proposta às vezes você tem ali uma oportunidade mas isso também é um risco às vezes quando essas percepções corrupção podem ser altamente politizadas enfim a gente vê às vezes a situação política hoje do país que o tema da corrupção é muito mais tratado com emoção do que com razão a gente às vezes acha que lugar de corrupto é na cadeia sim é na cadeia mas você esquece de tudo aquilo que está por trás de um esquema de corrupção que tem que ser tratado que tem que ser trabalhado que tem que ser prevenido então essas questões da corrupção é algo que desperta paixões desperta emoção mas que a gente tem que tratar com ciência com razão como qualquer política pública e há um ponto muitíssimo importante isso aí principalmente no setor público mas também nas organizações privadas nas instituições de pesquisa a gente tem que ter maior abertura para inovações maior abertura para pesquisa para experimentações claro ninguém gosta de estar errado de chegar no conclusão errado e desperdiçar dinheiro existem muitos poucos dados hoje sobre o que é que funciona em matéria de corrupção a gente tem a gente tem experimentos publicados internacionalmente a gente tem algumas intervenções nacionais mas como eu falei antes com vocês a gente ainda tem muito pouco disso organizado e tratado aqui no nosso país então é difícil a gente começar a fazer alguma coisa é difícil a gente vender como dizer assim vender a ideia ou tentar começar a fazer alguma coisa então isso assim é um dos recados que eu deixo assim a gente realmente tem que ter maior incentivo para experimentar para testar para trazer coisas novas nas nossas organizações enquanto a gente não tiver essa uma maior liberdade principalmente a gente está falando aqui de intervenções a corrupção dificilmente a gente vai chegar a fazer alguma coisa diferente fazer alguma coisa que realmente se aproxime do nosso ideal que enfim é ter uma administração pública e privada claro também prova íntegra então colegas essa aqui era as questões que eu fiz aqui para trabalhar para mostrar aqui para vocês como eu falei essa é uma exposição um pouco distinta do que às vezes a gente faz trazendo alguns conceitos e tudo aqui eu tentei trazer um pouco mais do que está sendo estudado e trabalhado e alguns pontos assim que eu acho que podem ser interessantes para se discutir para se pesquisar eu falei todas essas referências que eu trouxe elas estão disponíveis aí na internet posso compartilhar aí para o Guilherme para a Flávia e para a Juliana disponibilizarem aí para vocês e eu vou parar aqui de compartilhar e se o só um minutinho se o a Juliana quiser ficar à vontade aí para falar um pouco sobre o estudo que o Banco Mundial fez aí junto a CGU se quiser trazer um pouco do como é que foi feito de alguma coisa interessante que ela acho que pode compartilhar também se está à vontade quem tiver alguma pergunta alguma consideração também fica aqui à disposição e muito obrigado Obrigada Daniel sobre sobre compartilhar da pesquisa eu vou deixar a nossa conversa rolar um pouquinho e de repente junto com a minha pergunta eu faço alguns comentários mas então vou passar a palavra para o Guilherme que ele vai começar aí com as nossas perguntas muito obrigada Está no mudo Guilherme Pois é estava muito articulado Obrigado pela palestra um ponto que você mencionou mas acho que vale a gente voltar e vale analisar até para ver como a gente pode superar essa dificuldade quer dizer quando você coloca lá no começo por que a gente não tem tanta pesquisa por que a gente não tem tanta experimentação eu me pergunto se e acho que algumas coisas que você falou vão nessa linha se uma das razões está meio que numa prevalência de um modelo mental ou talvez até de um discurso público de corrupção associado à moralidade quer dizer então legal com o contexto circunstância etc mas se você comete um ato errado é porque você é uma pessoa sem integridade ou avoral etc enfim a gente entende que as coisas são um tanto mais complexas muito mais ruins que isso mas na minha visão essa percepção trava um pouco a gente trazer uma abordagem que você mencionou com mais razão ou com mais ou com uma busca mais empírica mas acho que a minha pergunta é para você que está aí meio na linha de frente é como que a gente pode tentar superar esse superar esse discurso que às vezes é simplista para uma abordagem e talvez dependendo da circunstância convenientemente simplista para uma abordagem um pouco mais que contempla um pouco mais essa complexidade para a gente poder avançar isso aí excelente tua pergunta Guilherme concordo contigo que eu acho muito dessas políticas que a gente tem hoje tem esse fundo aí da questão moralizante da corrupção você fez isso porque você é uma pessoa ruim e você enfim você tem que ser punido ou estipado do poder público ou expulso ou demitido da empresa quando realmente a gente tem esse discurso às vezes simplista ou moral em relação a opção pode ser às vezes muito conveniente ou muito fácil de vender estamos numa era de que vender ideia simples é muito fácil você vender ali uma ideia com um tweet ou um texto simples é o suficiente para você vender a sua ideia quando a gente sabe que é algo que requer é algo que por trás daquilo por conta de um simples comportamento você tem toda uma complexidade como eu falei de várias variáveis ambientais sociais individuais políticas então eu acho que uma das saídas para a gente é aquilo que eu falei a gente precisa realmente testar experimentar e de mais ciência a gente precisa produzir mais ciência comunicar melhor a ciência a gente precisa realmente contrapor um pouco eu tentava contrapor um pouco esse discurso moralizante com o discurso da ciência que hoje já está sendo de alguma forma pelo menos lá onde eu estou trabalhando já está sendo mais como esse estudo por exemplo esse estudo contratado da CGU junto com o Banco Mundial não foi à toa é a CGU tentando buscar ciência para os seus trabalhos às vezes claro em outros órgãos isso pode ser um pouco distinto tudo mais mas eu acho que a gente realmente ter pessoas servidores empregados pessoas que entendam a importância desses experimentos científicos enfim da ciência para contrapor um pouco dessa noção simplista às vezes moralizante da corrupção eu vou entrar então um pouquinho eu vou manter um pouquinho nessa parte da cultura e norma social eu vou falar um pouquinho então da pesquisa mas bem rapidamente alguns resultados que eu compartilhei com vocês aí o relatório em inglês e em português vale a pena dar uma olhada mas o intuito da pesquisa como o Daniel colocou foi muito pragmático a gente queria tentar detectar pontos de entrada e não só identificar a percepção mas tentar medir um pouco da exposição à corrupção também dos servidores públicos então foi o alvo foram 500 mil servidores do poder executivo em todo o Brasil mas ligado ao poder executivo federal e detectou-se que enfim realmente a percepção é que existe corrupção e a exposição quando eles mediram a gente teve 58% dos servidores dizerem que já observaram alguma prática antiética e é interessante que 33 eu anotei esses dados aqui só para compartilhar mas 33,4 presenciaram nos últimos 3 anos mas ao mesmo tempo teve uma outra pergunta que mediu que 38% dos servidores disseram que nenhum servidor pratica autos antiéticos na sua organização 51 disseram que poucos muitos e todos todos foi tipo 0,2% foi bem baixinho mas a gente teve quase 40% dizendo que nenhum pratica foi interessante ver também que a maioria deles tem medo de denunciar a gente falou também que é uma dimensão importante a segurança a transparência etc apesar de que eles tem medo de denunciar mas acreditam que esses instrumentos utilizados de integridade os códigos de ética os treinamentos também são muito importantes 68% dos servidores mencionaram que já tiveram algum tipo de treinamento mas mesmo assim tem muito medo de denunciar a maioria deles e a gente teve oportunidade nessa pesquisa também de fazer dois experimentos visando um resultado bem prático mesmo para tentar medir possíveis ações então a gente fez um experimento tentando medir a proximidade quem poderia detectar então a gente mediu em termos de cargo e hierarquia e a proximidade com o servidor então eles foram apresentados aleatoriamente selecionados o grupo eles pediram qual a probabilidade que você acha desse servidor detectar um ato de corrupção então foi o seu colega próximo um colega indireto uma chefia direta uma chefia indireta e um órgão de controle e foi interessante ver que todos foram comparados com esse o baseline foi o indireto né e todos foram na verdade não teve muito efeito a única que pode ser igual ao indireto foi o órgão de controle quer dizer eles não acreditam nem que o indireto faz diferença nem o órgão de controle então trabalhar o que nos indicou que o melhor é trabalhar com os mais próximos e chefia os outros tiveram não tiveram efeito nenhum e uma outra que a gente fez também com o objetivo de buscar ações que poderiam ajudar nessa prevenção da corrupção foi quão justificado quão justificável é um ato de corrupção então foram apresentados dois cenários específicos um em que em que uma pessoa é um funcionário ele na verdade recebe uma proposta de suborno vamos dizer assim para na verdade aprovar a licitação a empresa específica na licitação e os dois cenários eram por pressão do superior e o outro para na verdade ganho de carreira e foi interessante que o ganho de carreira tem um efeito negativo ou seja é menos justificável se você fizer por ganho próprio e pressão do superior não teve efeito então a gente só conseguiu detectar isso que há um efeito negativo para se você tiver um ganho próprio e o pressão do superior não é justificável e o outro cenário foi apresentado acelerar facilitar a emissão de uma licença frente a alguns outros cenários que trazia a gente tentou aí também desagregar por gênero tinha um servidor homem e um servidor mulher uma servidora mulher em vários cenários conseguir emprego para mulher um cenário de um servidor que era precisando muito dinheiro que a esposa estava doente o cenário de que essa empresa que precisava acelerar a licença era uma ONG e dentre todos os cenários o único que não foi negativo porque na verdade foi menos justificável se você tentar justificar qualquer uma dessas situações então eles realmente são muito contra não há como justificar a única que foi teve um efeito positivo foi a ONG é uma ONG que ajuda os outros e a maioria dos servidores considerou justificável passar ela na frente de outras empresas então esse essa pesquisa realmente tem outras outros achados que estão nesse relatório é bastante interessante e buscou essas ações mais práticas onde que a gente poderia trabalhar com essa parte de prevenção então a minha pergunta Daniel na verdade só rapidamente essa parte da percepção de corrupção em todos os lugares eu me lembro muito daquele na verdade eu queria saber sua opinião daquele estudo do binge drinking das universidades americanas que as pessoas bebiam mais porque achavam que todos os jovens que estavam na universidade bebiam então assim a impressão que eu tenho é que a gente precisava estudar um pouquinho mais exatamente determinar existe a norma social é uma norma ser corrupto porque as pessoas simplesmente assumem que sim e se justificam se auto justificam por isso então assim na sua frente na sua experiência a ciência por trás de determinar o que é real quão corruptos nós efetivamente nós Brasil né efetivamente somos e você acha que se a gente conseguir descobrir que não ou que sim isso vai influenciar os termos mais ou menos as ações de corrupção de prevenção de corrupção Oi Juliana excelente tua pergunta assim de difícil resposta mas algo que assim que a gente assim isso que você falou assim muita gente fala mas o brasileiro é muito comum quando a gente fala que conversa com pessoas trabalham com prevenção da corrupção mas o brasileiro não tem jeito o brasileiro é um povo muito corrupto e tudo e assim a gente pelo menos vê vários experimentos porque o brasileiro nem é mais nem é menos corrupto do que os outros dinamarqueses do que franceses do que africanos do que assim é todo mesmo a genética às vezes os fatores e aí entra a questão dos fatores ambientais e sociais e que às vezes pode se distinguir e a gente chegar em resultados diferentes mas isso que você isso que você traz aí por exemplo em relação eu acho que ele conversa muito até com o que eu estou vendo aqui o chat agora o Marcelo ele trouxe uma pergunta que trocando as lentes que ele colocou aqui do erro para se não faria sentido testar mecanismo que pudesse melhorar a reputação do setor público pensando em comportamento e induz comportamento então assim à medida que a gente passa a ver a coisa de outro jeito e quando a gente começa a dizer assim não quando a gente diz que não são servidores públicos que são desonestos servidores públicos na sua grande maioria e isso aí você viu isso aí está na pesquisa do Banco Mundial que a grande maioria realmente não vê grandes justificativas para a corrupção aparenta e tem um senso ético muito forte às vezes a gente vê mais e aí eu volto para o que o Guilherme falou às vezes uma questão moralista ou política de você querer dizer assim desmerecer às vezes mas servidor público é tudo corrupto as pessoas que trabalham em grandes empresas essa empresa só é grande porque foi conseguiu fazer muita fraude muita corrupção gente honesta não consegue ganhar dinheiro assim então assim é por isso que eu falo também da necessidade de a gente pensar também a gente claro tem nossa preocupação de estudar as ciências comportamentais e de estudar os nossos campos de pesquisa mas também dialogar com essas outras questões da ciência política da sociologia que às vezes podem nos ajudar a achar essas respostas que você traz assim que você levanta o brasileiro não é mais nem é menos corrupto o servidor público ele não é mais nem é menos corrupto do que o servidor do que o empregado da empresa privada às vezes também são todos humanos e às vezes as variáveis aí que podem levar a gente para um caminho ou para o outro o o o o Molan ele trouxe aqui uma pergunta também aproveitando que ele pergunta quais são os principais índices usados para medir corrupção Molan existe muitos índices que são usados assim para o principal talvez o mais mais famoso que é o índice de percepção da corrupção que é um índice que é feito pela transparência internacional que é essa ONG que tem inclusive uma filial aqui no Brasil ela faz uma série de entrevistas com empresários com as pessoas do governo fora do governo para enfim medir a percepção dessas desses atores em relação à corrupção então tem esse índice da transparência internacional existe um outro índice também o barômetro global também traz um pouco disso os indicadores são outros não são somente entrevistas também eles pegam os outros índices mas assim talvez o mais famoso é esse da transparência internacional e claro qualquer fenômeno que a gente não observa diretamente a gente tenta triangular e tentar fazer uma série de indicadores esses e outros institutos que pesquisam isso tentam fazer medição dessa corrupção triangulando vários índices indicadores por aí e a professora é a professora Vera Rita Ferreira boa noite professora Vera ela pergunta se há algum país boa noite professora sou um momento um momento fã aqui sou muito fã do seu trabalho das suas publicações também eu vi aqui se há algum país que seja benchmark medidas comportamentais anticorrupção então isso é até algo que foi levantado no estudo da OCDE de 2018 se não me engano posso até verificar se eu pego aqui o ano dele e compartilho disse que isso ainda está sendo testado em vários países mas tem alguns acho que a Holanda e a Dinamarca tem algumas ações que foram interessantes que eles citaram nessa publicação posso até agora não sei se tem mais algum outro que está me fugindo mas eu me lembro que eles citaram trabalhos na Holanda na Dinamarca não sei se mais algum país europeu não vou me lembrar agora mas que eu sei que na Dinamarca e na Holanda acho que tem algumas ações e o Carvalho aqui pergunta se as práticas de compras nas organizações porque elas não são eficazes é é é é aquilo o Carvalho assim falta a gente pesquisar porque que elas não deram certo né não é só pesquisar o que também pesquisar bom porque que isso aqui essa determinada intervenção não deu certo né porque que isso ela não foi eficaz foi a forma que ela foi implementada foi a forma que ela foi organizada foi né qual é a porque que então falta às vezes a gente pesquisar falta um pouco de ciência falta um pouco de se debruçar né de como essas práticas de complácia que efetivamente às vezes não deram certo ou não não foram bem sucedidas né então às vezes a gente fica achando que isso não dá certo que determinada prática não deu certo não foi bem bem sucedida sem a desinete debruçar sobre ela né questionar porque que ela não foi não não alcançou sucesso né então foi Flávia obrigada obrigada aí pela explicação pelo conteúdo que você trouxe uma pergunta aí que acho foi na linha da Vera que ela falou um pouquinho você poderia falar alguns exemplos pra gente de nudes éticos por exemplo independente do país né ou seja do que que tem sido estudado aí divulgado mesmo como medidas eficazes Oi Flávia obrigado aí pela pergunta muitos desses nudes éticos eles trazem muita questão assim de como você comunicar o que é certo o que é errado é um um antinude muito comum assim uma prática ruim muito comum é você comunicar como eu já vi em várias organizações a letra seca ali do que está no código de ética errar dos colaboradores dessa organização fazer isso sem você mostrar um exemplo prático sem você trazer aquilo de uma forma atrativa ou visual ou às vezes você manda aquilo para o e-mail de um colaborador tem uma maior atenção ou tem um maior cuidado ele pega simplesmente apaga aquilo dali então o que a gente vê em muitas boas práticas de nudes em relação a ética e a integridade é às vezes uma forma mais fácil ou acessível de comunicação de treinamento também assim de como às vezes é muito comum a gente ver vamos fazer um treinamento aqui sobre ética bota todo mundo numa sala fazer aquela palestra mega chata que todo mundo sai de lá e volta para fazer o seu trabalho como se nada tivesse acontecido às vezes ele sugere micro intervenções ou às vezes formas de treinamento muito mais próximas da realidade desses funcionários que posso trazer de uma forma diferente realmente de atuar do que realmente vai fazer aqueles treinamentos muito tradicionais e uma coisa que eu acho muito interessante em relação às questões dos nudes éticos é aquilo que volta na questão do processo decisório é você ter lembretes éticos em pontos chave do processo decisório por exemplo se você vai por exemplo assinar um contrato ou alguma coisa você tem algum lembrete ético numa hora em algum momento daquela negociação ou da assinatura daquele documento que você se liga você sai um pouco daquele e você para para refletir um pouco alguma coisa às vezes essas intervenções no curso de um processo decisório ou de uma contratação ou de algum processo mais complexo às vezes podem ser muito eficientes muito mais do que por exemplo você dar uma palestra ou um treinamento de várias horas para um colaborador às vezes uma pequena intervenção no momento crucial do processo decisório pode ser muito mais efetivo muito mais barato também de nada o Guilherme está falando só mais uma rodada de perguntas para a gente fechar a Maria Cecília da Venezuela ô Maria Cecília que bom eu acredito que para a situação em que eu não pedi as regras morais com certeza vejo que uma realidade tem se desvirtuado como se as comportamentos antiéticos são aceitas e normais para essa realidade se desenvolver porque não tem opção quando se trata de envolvimentos com governos e instituições é um triste bom benchmark com certeza Cecília porque nem precisa ir muito a fundo já é evidente qual intervenção estamos perdidos não Cecília espero que não estejamos temos esperança aqui que não só na sociedade venezuelana mas também em outras sociedades a gente consiga realmente que essas regras morais e sociais esses comportamentos antiéticos a gente consiga virar essa chave mas que realmente não é um trabalho fácil é um trabalho como diz assim ele envolve questões políticas questões sociais questões muito mais complexas assim que nós não só enquanto servidores enquanto empregados mas também enquanto cidadãos temos que nos debruçar isso aí passa não só para Nossos Santos como cidadão mas também nossos políticos nossos representantes também darem um bom exemplo que isso é muito importante isso a Flávia perguntou em relação aos nandes éticos um comportamento às vezes muito muito interessante uma entrevista muito interessante foi o próprio comportamento das lideranças às vezes um pequeno exemplo ou uma pequena atitude ou uma frase ou um discurso às vezes de uma liderança de um chefe ali seu imediato de alguma coisa assim isso pode fazer toda a diferença às vezes a gente acha que isso pode não ser efetivo mas sim pode fazer toda a diferença num comportamento ético de organização de um grupo sim e o Moulin Oi fiz uma pergunta sobre apesar de a gente fazer os testes e ver que o brasileiro não é mais ou menos corrupto nós temos uma coisa que sempre me me trouxe espanto a mim e curiosamente também é o David Halper primeira vez que eu conheci inclusive ele veio com essa pergunta logo de saída em vários estudos tem vários estudos o último que foi feito foi em 2014 mas isso vem desde 2000 e pouco o Brasil é sempre um dos últimos países em nível de confiança no próximo estou falando aí de 6% resposta à pergunta você concorda que a maioria das pessoas é confiável resposta no Brasil é 6% 6% das pessoas dizem sim curiosamente Noruega é o que tem maior percentual mas a China está juntinho da Noruega acho isso bem curioso mas você tem alguma hipótese do porquê que o brasileiro tem essa percepção e confia tão pouco no próximo excelente pergunta Moulin realmente assim o Brasil isso eu também já vi em outras pesquisas a gente tem um nível de confiança muito baixo entre os cidadãos assim mas isso é interessante que assim o é engraçado eu trabalho no órgão de controle né a CGU é um órgão de controle interno poder executivo federal e muita gente escuta né e ouve que às vezes é necessário a CGU usa órgão de controle como um todo tá também não vou falar só do meu mas também tribunal de contas e tudo mais exageram demais os controles somos uma administração pública com muitos controles mas por quê né porque a gente eu digo a gente cidadãos né desconfiamos muito dos outros então quanto mais a gente desconfia dos outros né quanto menor esse índice de confiança assim mais eu tenho que controlar mais eu tenho que ter correntes e portões e muros cartórios cartórios então existe toda uma estrutura né de 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 controles uma estrutura burocrática pra gente lidar com essa baixa confiança né e eu acho que muito disso também passa da nossa atitude assim claro que a gente tem problemas sociais muito graves né temos problemas de segurança muito grande mas é não sei até que ponto Moulin essa é uma pergunta assim né talvez os sociólogos ou talvez os os cientistas sociais né posso te te dar uma resposta mais mais específica mas eu acho que muito disso passa da nossa própria atitude assim às vezes nós podemos pelo menos nosso dia a dia tentar às vezes confiar mais das outras pessoas assim sabe assim eu às vezes me pego vendo isso assim né desconfiando de algumas coisas e e às vezes acho que da nossa atitude também mesmo assim né parte parte muito disso a gente a gente vive na sociedade muito desconfiada uns dos outros mas enfim enfim isso é algo muito cultural também acho muita nossa cultura também de desconfiança não sei até que ponto em outras culturas talvez isso seja algo mais naturalizado essa confiança mas é realmente um desafio que a gente tem hoje para Moulin deixa só eu fazer um reparo na tua na tua pergunta é que na verdade e eu passei pela mesma experiência de estar de uma de uma de estar na sala com o David Halper sendo que eu era o único brasileiro e aí estava lustroso aquele Brasil ali no canto inferior direito e todo mundo olha para mim agora eu tenho que achar uma resposta e na verdade mas acho que o reparo é na verdade o Brasil quando a gente entende um pouco a pergunta entende um pouco a resposta e pega outros outros dados na verdade o Brasil a gente não tem um nível baixo de confiança no próximo a gente tem um baixo nível de confiança no distante porque por outro lado quando você vai olhar por exemplo em pesquisas de de bem-estar subjetivo por exemplo que é outro tema que eu que eu estudo quer dizer um dos fatores que explica que o o bem-estar do brasileiro apesar de tudo o bem-estar subjetivo é maior do que seria esperado pela realidade pela realidade objetiva que a gente vive muito passa pelos laços de confiança e pelas redes de confiança que as pessoas estabelecem dentro de uma comunidade próxima família amigos então quem é realmente próximo e o paradoxo talvez esteja aí e aí é uma é um tema para algumas dissertações de mestrado mas o paradoxo está aqui quando a gente é realmente próximo a gente confia e estabelece muitas vezes uma relação de nós contra o mundo nós contra o sistema ou nós contra o restante da sociedade ou seja quem está para fora do muro não é de confiança mesmo mas para quem está dentro é é legal você falar isso eu estou com eu estou com a página do ourworldendata.org aberta aqui que eu estava justamente pesquisando para ver se tinha alguma pesquisa nova que tinha saído a respeito disso legal você falar esse conceito do intramuros porque mesmo quando a pergunta é como que você confia nas pessoas da sua vizinhança e o Brasil é sei lá o quinto o sexto pior no mundo em termos de vizinhança então quando o conceito de muro ser o muro intramuros mesmo tipo família amigos e tal esse aí não tem não tem não vi nenhum dado não mas é uma boa hipótese depois eu te mando dentro de um World Happiness Report o cara fez uma análise especificamente sobre os países latinos que justamente o que ajuda a explicar o porquê de México Costa Rica e tal terem um índice de vizinhança da subjetiva maior se explica muito por esse por essa rede de relações de confiança e de proximidade informais e familiares mas muito bom você me deu um alívio danado cara manda isso pra mim porque eu quero entender é não sei se chamou ruim mas é um 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 mas eu ia exatamente tentar fazer a contribuição que você fez com muito mais brilhantismo Guilherme mas era fazendo essa essa pontuação isso aí é a casa da rua do Roberto da mata em certa medida os meus laços e minha sociedade de confiança que eu estabeleço eles tem uma dimensão com vista de condução social diretriz do comportamento muito mais forte do que aquele que eu que eu não conheço e aí a pergunta às vezes da forma como ela é feita ela é tomada de maneira equivocada e nesse sentido a minha preocupação com a reputação e não só com a corrupção porque as sociedades democráticas em certa medida passaram a viver um problema que é a perda de legitimidade não é do governo é do Estado isso não tem nada a ver em ser mais ou menos intervencionista ou seja mais ou menos liberal não tem nada a ver com o aspecto econômico tem a ver na verdade em você não perceber mais que aí Berner G do Flor acho que a gente só podia lê-los a vida toda e a gente vê como é problemática essa questão de perda de legitimidade do Estado e o foco político passa a ser um discurso simplista que tem repercussão que é corrupção corrupção nós somos moralistas nós vamos acabar com isso você tira a legitimidade do Estado e aí todo o cachelo de cartas vai caindo esse trabalho sobre reputação é muito legal porque ainda que enfim o índice de participação internacional pode não ser o melhor instrumento né Daniel para medir mas ele bota lá em cima ele põe a índia lá embaixo e aí quando você faz nos experimentos jogos jogos para ver jogos de dados jogos de cartas para ver os sujeitos que tem tendência a ser mais ou menos honestos ali nos jogos e na sequência você pergunta se eles querem ou não trabalhar no setor público na Dinamarca os mais honestos respondem que querem trabalhar no setor público e na índia os mais desonestos respondem que querem ir para o setor público então isso é muito bom essa preocupação de reputação e essa legitimidade que a gente está tendo cada vez mais no nosso Estado é de fato preocupante e como esse tema como você bem colocou Daniel ele entrelaça várias disciplinas ciência política economia sociologia enfim comportamento e só para fechar o ciclo o Marcelo mencionou Roberto da Mata de certa forma esse ponto da proximidade também ajuda a explicar o conceito do capitalismo de laços do Sérgio Lazzarini que inclusive estudou e tentou reproduzir alguns dos estudos sobre social trust da ciência comportamental e que volta a ideia do capitalismo de laços ao tema da corrupção e muitas vezes de comportamento antiético devolvendo para o Daniel o tempo e vai desaguar no bordo interloque as conexões existentes dentro de bordo e os comportamentos que as organizações têm a partir disso Exatamente Então para encerrar eu vou trazer só uma coisinha que ele mencionou o Daniel tanto de controle como nós no Brasil nós temos muitos controles Será Tostini é fresquinho que vende mais ou vende mais que é fresquinho Nós somos corruptos e temos muitos controles ou temos muitos controles porque somos corruptos Enfim e aí uma anedota um amigo meu andando de trem na Alemanha com um alemão falou Nossa senhora que interessante a gente compra o ticket aqui entra no trem não tem nem uma checagem Mas por que teria? Ele falou No Brasil ninguém vai checar porque você pode comprar o ticket de entrar ou não comprar o ticket de entrar Aí o Alemanha olhou para ele e falou assim Mas por que alguém faria isso? Enfim Cultura Falta de controles e controle Enfim Muitas reflexões Enfim Realmente a dimensão de corrupção é um tema A corrupção as suas dimensões as suas variáveis todas envolvidas é muito complexo Daniel então quero aproveitar para agradecer mais uma vez sua contribuição sempre muito relevante agradecer também a participação de todos a gente tem o nosso canal sempre constante o nosso grupo de WhatsApp então vocês querem continuar o debate como o Guilherme falou vai trocar alguns estudos e artigos e a gente deixa em aberto então mais uma vez obrigado a participação de todos e nos vemos em breve no próximo mês Obrigada gente pela participação de todo mundo muito obrigado Daniel obrigado pessoal muito bom sabedoria nessa semana por favor vamos juntos isso aí domingo que está chegando obrigado tchau tchau gente obrigada boa noite tchau tchau valeu Elizabeth se você for faz o seguinte escreve teu número de telefone aqui que eu te convido ah tá ela mandou uma mensagem direta para mim a gente estava no everyone do aquela que participou do grupo de whatsapp ela saiu tá aqui 16 tá bom eu te eu te eu te mando depois tudo bem ei Mulan tudo bem aí te mandei uma mensagem também você viu caramba não aqui no grupo no grupo depois depois eu te mando no zap é tá me manda no zap a gente se fala eu tô até conseguindo mandar uma mensagem aqui pro Marcelo Sandi sobre Manoel Bonfim é muito interessante os mais que herdamos dos ibéricos não é isso não é Bonfim e eu acho que é isso é isso